Oi pessoal, sou Alex Manteço, a gente está aqui pelo canal DigiPix Brasil, onde a gente dá dicas e informações para a sua carreira de fotógrafo. Continuando o assunto planejamento anual, que a gente começou no vídeo anterior, hoje a gente vai falar sobre avaliação dos produtos, como pensar no nosso portfólio de produto e avaliá-los de uma forma mais eficiente. Por que eu tenho que avaliar os produtos? Não é só chegar lá, colocar os produtos e começar a vender? Não, eu tenho que avaliar se eles são bons produtos ou ruins, é o que a gente chama de avaliação de portfólio de produto. O que é um erro comum, principalmente quando a gente faz as coisas sem muito planejamento? É avaliar o produto apenas pelo preço, olhar para o produto e falar, ah, esse produto aqui eu cobro dois mil reais, então ele é um produto bom, ah, esse produto aqui eu cobro seiscentos reais, então ele é um produto ruim. Será? Você já parou para olhar a lucratividade de cada produto? Quanto que aquele produto te gera de lucro efetivamente? Então isso é uma coisa para se pensar, um produto ele não pode ser bom só pelo valor, porque às vezes eu, sei lá, cobro dois mil reais e estou gastando mil e oitocentos para fazer, e o que eu cobro seiscentos eu gasto duzentos, de mil e oitocentos eu estou ganhando duzentos reais. Então é importante avaliar isso com cautela. A lucratividade bruta, ela é mais relevante do que o preço, quando eu tenho em mente o resultado do negócio. Por quê? Nosso negócio sempre tem custos fixos, né? O que que paga o meu custo fixo? A lucratividade de cada produto. É a soma das lucratividades que vai me fazer pagar as contas no final do mês. Sem lucro dos produtos eu não vou pagar nada, né? Que nem a gente está fazendo aqui. O que paga a minha conta é realmente o lucro de cada produto. Vamos ver um exemplo disso na prática. Por exemplo, eu tenho lá um ensaio, que eu cobro mil e duzentos reais. E tenho de custo para fazer esse ensaio quatrocentos reais. Ou seja, o lucro bruto desse trabalho é oitocentos reais. Quando eu estou falando de produção aqui, eu estou me referindo apenas ao que eu gasto para fazer esse trabalho. São gastos que eu não teria se eu não fizesse esse trabalho. Como por exemplo, investir numa maquiadora, se ela não é uma contrata da minha, normalmente é uma freelancer. Investir numa produção para aquele trabalho específico, ou seja, não é algo que eu vou comprar e ficar comigo no estúdio. Não, eu vou usar naquele trabalho e vai se encerrar naquele trabalho. A produção das fotos ampliadas, do álbum, tudo isso são coisas que estão ligadas àquele trabalho. Então, eu posso descontar desse valor e ver o que sobra. Pensando na minha estrutura, eu tenho uma estrutura de dois mil e quinhentos reais fixo, de aluguel, telefone, não sei. E mais uma renda pessoal de dois mil e quinhentos reais. Ou seja, o meu custo fixo são cinco mil reais. A cada mês eu tenho que gerar valor suficiente para pagar cinco mil reais. Algumas pessoas olham para isso e acreditam que a soma dos mil e duzentos reais são suficientes para pagar os cinco mil. Ou seja, se eu fizer cinco trabalhinhos lá de mil e duzentos reais, eu pago os cinco mil e ainda sobra uma graninha. Não, não é verdade. Por quê? Porque cada vez que eu faço esse trabalho, o que sobra realmente são oitocentos reais. Então, para pagar esse valor, eu preciso de oitocentos reais suficientes para compensar os cinco mil. Que nesse caso, são sete trabalhos no mínimo. Esse é um erro comum. Quando eu olho só para o preço, eu começo a identificar e falar Ah, eu tenho esses mil reais aqui que eu cobro um trabalho X. Então, com cinco trabalhos por mês, eu pago minhas contas. Só que não viu quanto gastou para eu fazer o trabalho. Então, olhar para essa lucratividade sempre e mais vezes do que pelo preço é o que faz você entender o como pagar as suas contas no final do mês. Então, como que eu avalio um produto? Dessa perspectiva de quanto eu gasto e quanto eu ganho com cada um deles. Eu identifico o lucro bruto seguindo alguns passos. Primeiro, determino um preço. Que preço eu vou cobrar por esse produto? Vou olhar o mercado, vou ver quanto que estão cobrando, quantos meus clientes são dispostos a pagar e vou definir esse preço. E aí eu vou tirar tudo que é imposto e taxa de cobrança. Ah, eu sou MEI e não tenho imposto. Beleza, deixa zero lá. Você tem um custo fixo como MEI. Mas se você é um simples, você tem um valor que você paga a cada emissão de nota e eu tenho que considerar isso para cada trabalho. Ah, eu tenho um cartão de crédito, cobro por boleto. Não sei, tem uma taxa de cobrança envolvida? Considera a taxa de cobrança. Pô, mas eu não sei se o cliente vai me pagar à vista, se ele vai parcelar e a taxa é diferente. Considera o pior cenário, porque você vai estar coberto. Se você tem o parcelado no cartão ou parcelado num sistema de pagamento que te dá uma taxa mais alta, considera essa taxa. Se você fechar a taxa menor, você vai ter um lucro maior. Mas se fechar o pior cenário, você está garantido. E aí eu desconto tudo o que é necessário para fazer esse trabalho. De novo, tudo o que é necessário em termos de produção apenas desse trabalho. Tudo o que é variável. Que envolve maquiador, locação, equipe freelancer, fotógrafo assistente, se tiver. Tudo o que é só para esse trabalho. Não tem nada de custo fixo aqui. E isso é muito, muito importante na hora de avaliar o seu produto e seu trabalho. Quando eu tirar todos esses custos, eu vou ter ali o lucro bruto, que é o resultado final. Vou fazer um exemplo aqui. Uma festa infantil. A gente tem ali R$800,00 de preço cobrado. Eu não tenho imposto porque eu sou MEI, então vamos considerar um MEI. Se eu tivesse, eu teria que descontar ali. Tem uma taxa de cobrança de cartão, que é de R$40,00, ou seja, uns 5% do valor. Ah, mas 5% é alto para mim. Ah, mas 5% é baixo porque eu uso um sistema. Não importa. Você vai definir isso dentro da sua realidade. Tem ali o valor do álbum, R$130,00. Você vai escolher o modelo que você vai usar e colocar ali. Tem uma embalagem, um pendrive para mandar para o cliente. Estou considerando R$30,00. Ah, eu pago mais. Não importa. Coloca a sua realidade, a sua avaliação. Ou seja, eu tenho de custo para fazer esse trabalho R$200,00. Eu não coloquei aluguel, não coloquei nada disso. Porque isso não entra aqui. Eles vão ser pagos com os lucros brutos, que nesse caso está dando R$600,00. Ou seja, cada vez que eu faço uma festa infantil, o que entra no meu caixa efetivamente, não são R$800,00 no líquido da coisa, né? É R$600,00. São R$600,00. Então, quando eu aferi o valor que eu recebi, tirando os meus custos desse trabalho, eu vou ter um lucro bruto de R$600,00. Vamos comparar com o ensaio gestante, que eu cobro R$1.200,00. Tá, mas o ensaio gestante tem uma produção maior. Então, de novo, não tenho imposto, né? Só porque eu somei. Tenho a taxa de cobrança ali do cartão de 5%, dá R$60,00. Estou considerando um assistente para me ajudar com o rebatedor, para me ajudar com o trato com a gestante, posicionamento de roupa, etc. Então, preciso de um assistente, que eu estou considerando R$200,00 a diária dele. Estou considerando uma produção de acessórios de R$90,00. Ou seja, pensar em alguma coisa de acessórios para deixar o ambiente mais bonito, alguma coisa que vale a pena. Tenho uma produção de R$90,00. A produção de um álbum de R$220,00 e a embalagem R$30,00, pendrive e embalagem. Com esse trabalho, eu gasto R$600,00. Eu cobrei R$1.200,00, gasto R$600,00 para fazer, sobram R$600,00. Ou seja, num eu cobrei R$800,00, no outro R$1.200,00. E ainda assim, a lucratividade é a mesma, nos dois. Então, o que vale mais a pena fazer? Em termos de valor, os dois me dão a mesma lucratividade. Então, é isso que eu tenho que avaliar. Quanto cada produto realmente me dá de lucro. Para fazer isso direito, eu vou pegar cada um dos produtos que eu tenho, que eu ofereço, e vou colocar numa planilhinha e descontar e descobrir o valor do lucro bruto de cada um. E aí, na planilha que a gente disponibilizou no vídeo anterior, você consegue colocar lá o produto, o valor que você cobrou, o custo para fazer e a lucratividade dele. Isso vai ser importante na hora que a gente for avaliar os resultados que a gente precisa ter. Avaliar com calma, para não esquecer nenhum custo. Quando a gente faz isso meio que rápido, a gente acaba esquecendo alguma coisinha que gasta, algum investimento aqui e ali. Então, eu não posso ter essa perda de informação. Para com calma, lista tudo que você gasta para fazer naquele produto, e aí você realmente vai descobrir o seu lucro bruto por cada produto. E lembra de considerar apenas os custos variáveis. Aqui não entra aluguel, aqui não entra telefone, aqui não entra nada disso. Porque essas contas fixas vão ser pagas com os seus lucros. Eu não consigo diluir a informação de, ah, quanto trabalho eu vou fazer por mês? Eu não sei quantos trabalhos eu vou fazer por mês. Então, a melhor forma de avaliar é, quantos lucros brutos eu preciso ter para pagar meu custo fixo. Ok? Com isso, a gente encerra essa segunda etapa do nosso planejamento anual, falando da avaliação de produto. Deixo aqui o convite para vocês participarem do canal DigiPix Brasil, mandando seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, para o comercial arroba digipix.com.br, que a gente vai avaliar e tentar responder por aqui ou diretamente por e-mail. E, além disso, é sempre interessante você se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver uma atualização, um vídeo novo, você vai ficar sabendo e poder acompanhar a cada nova etapa do que a gente está postando por aqui. Ok? Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.